Olá, hoje eu gostaria de aqui esclarecer um mítico. Quantas vezes você já não ouviu dizer que dança do ventre dá barriga? Quantas vezes você já não pensou em fazer dança do ventre e aí vem alguém e diz pra você você vai fazer dança do ventre, mas dança do ventre e da barriga. Na verdade, isso é um mito. É muito comum a gente escutar isso normalmente e perguntar pra gente mas você faz dança do ventre há quantos anos? Dança do ventre e da barriga? E esse mito, na realidade, ele vem da ideia de que as bailarinas egípcias elas têm um formato de corpo muito diferente do nosso. A bailarina egípcia, as egípcias, elas têm normalmente o busto um pouco maior e o quadril um pouco menor e por consequência disso a barriguinha é proeminente ela é um pouco mais saliente. E como a dança do ventre vem de lá e o costume que as pessoas têm é de ver bailarinas egípcias dançando fica essa ideia de que a dança do ventre, da barriga, em função das bailarinas terem uma barriguinha um pouco maior. Muito pelo contrário, a dança do ventre ela fortalece muito a região abdominal. Ela fortalece todo o assoalho pélvico. Normalmente a bailarina que faz dança do ventre, ela tem normalmente as coxas bem mais fortalecidas a região glútea bem mais fortalecida e o abdômen fortalecido também. Então a realidade é que a dança do ventre não dá barriga. Você pode praticar a dança do ventre com tranquilidade porque você vai ficar com toda a região do seu abdômen fortalecida, as coxas, a região glútea bem fortalecida. Então pode ficar bem tranquila e praticar a dança do ventre com amor e com dedicação. Obrigado. Obrigado.